Oi meninas, tudo bom com vocês? Esse vídeo vai ser um pouco inútil, mas é um vídeo que às vezes acontece Porque... Eu estou sem ideia para gravar vídeos Eu sabia que isso podia acontecer porque Gravar velho é difícil, gente, sério Primeiro porque me ouve várias coisas assim Que muita gente não entende, né? Eu vou até gostar de explicar um pouco Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente faz de tudo para dar certo Pelo menos eu, quando eu me proponho a fazer alguma coisa com vocês Eu faço de tudo para dar certo Mas às vezes acontecem imprevistos Então assim, eu fiquei sem computador Eu fiquei... o Wi-Fi ficou ruim Na verdade o Wi-Fi está muito ruim lá de Campinas Está horrível, gente É muito ruim De manhã ele até vai, mas vai lerdo À noite, meu Jesus misericordioso Você não consegue escutar uma música no YouTube de tão ruim que ele está Ultimamente o Wi-Fi de casa Então... aconteceram vários imprevistos Eu já falei várias vezes, tipo, nos vídeos para vocês Inclusive o vídeo de sexta-feira eu não consegui postar Eu postei dois no sábado e eu falei que isso poderia acontecer E aconteceu Espero que não aconteça de novo Mas é porque na sexta eu tinha o vídeo pronto Mas não tinha o vídeo editado Eu cheguei... eu saí da faculdade Vim direto para Boituva Só que... assim... eles não me deixam em casa A minha carona Eles me deixam perto do... tipo... Em um ponto da cidade que é do outro lado da minha casa E nem o pai, nem a minha mãe Ninguém pôde me trazer Então eu tive que ir a pé de lado Com os campos da ajuda até a minha casa Achei muito cansada Conforme eu tomei... é... Almocei, dormi Acordei Atrasadíssima para fazer a unha exa Fui na manicure, voltei Eu tive que esperar a minha mãe Porque a minha irmã também fez A mão, pé e o cabelo Eu tive que esperar ela Aí voltei para casa E me arrumei E a gente já foi no cinema com as minhas amigas E nisso Eu falei assim Bom, antes de não ser no cinema com as minhas amigas Eu vou editar e vou postar Sabe o que aconteceu? Como meu pai teve que formatar meu computador E não estava pronto para ser usado Então tipo, eu cheguei Não estava pronto Tipo, o afeto não estava funcionando Tinha que inserir um monte de coisa no computador Que eu não sabia mexer E eu tive que deixar com meu pai E meu pai estava trabalhando Tipo, no outro computador dele Então eu falei assim Ah, agora que eu voltar eu faço Eu voltei duas horas da manhã Morta, dormi Acordei Editei rapidinho E já postei o vídeo para vocês E as vezes acontece A gente está sem ideias de vídeo Sabe? Eu já gravei E vou gravar uma tag Bastante tag Então eu falei Ah, eu não vou gravar mais uma tag Que tipo Senão vai ser uns 5 vedas direto Só de tag Maquiagem Eu pensei também Mas maquiagem é uma coisa que Demora muito, gente Assim É uma coisa que é muito difícil E que está difícil de eu gravar Maquiagem agora para vocês Faz tempo que eu não gravo um tutorial Acho que foi o tutorial de carnaval Que foi em fevereiro Então faz mais de um mês Que eu não gravo um tutorial para vocês Mas eu pretendo gravar em breve Então E daí eu aproveitei E falei assim Ah, vou fazer um vídeo falando Conversando com as meninas Porque eu amo fazer vídeos assim Espero que vocês gostem também E eu estou chegando para o lado Vou parar de ir para o lado E eu fiz um Get You Are Family Da faculdade Que eu posto Foi o primeiro vídeo Que eu postei no sábado Muitas meninas gostaram Da minha chapinha Eu já falei dela para vocês Mas faz muito tempo Foi lá quando eu comprei ela Vai fazer 2 anos já Então eu resolvi falar Dela para vocês Essa aqui é a minha chapinha Eu vou falar todos os Prós e contras dela A marca dela é Gama Gente, o nome Eu não vou saber Porque é alguma coisa Ion Porque aqui está falhadinho E eu não tenho mais a caixa dela Mas ela é assim Ela é toda branquinha Ela é fininha Assim E aqui tem o Negócio de ligar e desligar Aí você põe Aí o que eu gosto É um ponto super positivo Logo no começo Que o fio dela é enorme Em que agora tem coisadinhas Ele é muito grande O fio dela Então assim Se a tomada é muito longe Do espelho Por exemplos Por exemplos Não por exemplo Tipo ele chega Sabe Pelo menos no meu caso Eu consigo colocar Na tomada perto da porta E o espelho é tipo Bem longe da porta Então assim Gosto bastante por causa disso Porque ela é grande assim Outra coisa também Que ela esquenta muito rápido E ela esquenta muito Então tipo Já várias vezes Esquimei minha mão com ela Mas ela esquenta muito rápido Tipo assim Eu ponho pra esquentar Eu vou escovar meu dente Olha que eu voltei Já esquentou Já faz Isso é bom Porque às vezes Você está atrasada Porque faz a nossa pinha rápida Então tipo Sabe Outra coisa boa dela também Eu acho que O único defeito dela Pra mim É porque Como ela esquenta muito Ela queima Minha mão só Do resto Ela é muito boa Tipo Você está atrasada? Pois Já fez a chapinha Pronto Tchau Vamos embora Outro ponto positivo Que ela alisa muito Tipo Nenhuma passada Ela já alisa Bastante o cabelo Eu só não faço No meu cabelo inteiro Porque eu acho Que eu gosto Eu gosto do meu cabelo Tipo assim Meio Onduladinho Nas pontas E tal Só faço na franja Inclusive Eu queria fazer Uma progressiva Só na franja Porque às vezes Incomoda Sabe Eu tenho que fazer A chapinha toda vez Que eu lavar o cabelo Ou tipo Deixar sacada Naturalmente Daí a franja Fica toda feia Então eu gosto bastante dela Por causa disso Porque ela Tipo Alisa muito rápido Sabe Tipo Eu passo várias vezes Mas Mas pra ter certeza Que alisou Porque ela alisa Então tipo E o problema dela É que como ela Outro ponto positivo negativo Como ela é fininha Não dá pra pôr muito cabelo Então assim Acaba demorando Pra quem quer fazer O cabelo inteiro Acaba demorando um pouquinho mais Porque não dá pra pôr muito cabelo E aí tipo Porque ela é fininha E tal Mas Eu gosto bastante dela Gente Eu queria muito saber o nome dela Pra vocês É Da Gama Italy É Alguma coisa Ion Trass Puts Não dá Eu lembro Faz muito tempo Que eu comprei ela Gente Vai fazer dois anos Já E eu lembro Que se eu achar Eu acho que eu vou procurar Pra vocês Um vídeo de comprinhas Que eu falei sobre ela Se eu achar Eu vou deixar aqui embaixo O link pra vocês Que daí Que daí Daí dá pra ver o nome Então é isso Meninas Acho que não tenho mais nenhum recado Pra dar pra vocês Rezem pra dar tudo certo Com o meu computador Com a internet Por favor Eu quero agradecer a todos vocês Que estão elogiando Fazendo uns comentários Super fofos E quem não participou Do sorteio Participa Que ainda tem mais uma semana Pra participar Vou deixar o link Do sorteio aqui embaixo também Tá bom meninas Um beijo Até amanhã